Com a palavra o deputado Carlos Maranata. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar e cumprimentar aqui o presbitério Espírito Santense da Igreja Cristã Maranata. A Igreja Cristã Maranata, no último dia 30, completou 47 anos. A Igreja Maranata tem mais de 5 mil pastores, mais de 6 mil igrejas e também mais de um milhão de membros. A Igreja Maranata, presidente, ela está em mais de 138 países. E eu tenho muito orgulho, muita honra, eu e minha família, minha esposa, pertencemos, frequentamos a Igreja Cristã Maranata. E a nossa vida espiritual mudou muito quando nós passamos a congregar na Igreja Cristã Maranata. E lá nós encontramos o apoio espiritual que precisávamos e também encontramos o pastor Gedeuti Gueiros, que é o presidente da Igreja Cristã Maranata. Esse pastor que é um dentista, é um amigo e hoje, a partir do momento, presidente, em que meu pai faleceu, eu tenho procurado sempre o pastor Gedeuti para me aconselhar como ser humano na minha conduta ética, moral, que eu preciso, mas também na minha vida espiritual. E dizer para a Vossa Excelência, meu querido amigo Bolsonaro, que a partir do momento em que eu tenho frequentado, a minha vida tem mudado muito. A Igreja Cristã Maranata, o pastor da igreja, ele não tem proventos, ele faz aquilo porque ele recebeu uma bênção de Deus para que faça esse trabalho espiritual. E temos certeza, se você, você que está me ouvindo nesse exato momento, está precisando de um encontro maior com Deus, frequente às nossas igrejas. Os nossos cultos são todos sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, só na sexta-feira que o culto é da família, sempre às 19 horas e 30 minutos. E, senhor presidente, muito das minhas condutas que eu tenho feito aqui dentro dessa casa, eu não tenho seguido a Constituição, o regimento interno, eu tenho seguido, sim, a minha orientação espiritual, tenho seguido o que está na Bíblia, mas não o que está aí na Bíblia escrito, que é muito fácil de você ler, mas o que está além da Bíblia, que é a palavra revelada, que está além disso. Então, senhor presidente, eu tenho aqui que parabenizar essa igreja, essa igreja que tem espalhado, é só o espiritual, que tem feito, tem salvado vidas pelo esse mundo afora. Esse trabalho é um trabalho importantíssimo, um trabalho que a gente olha com muito carinho, um trabalho que as outras denominações, também com muito respeito, devem analisar. Se você está precisando, vá em uma das nossas igrejas, vá lá para você ver a diferença, o que é um culto na Igreja Maranata. Senhor presidente, realmente, são 47 anos salvando vidas. E para a nossa alegria, como capixaba, é que essa igreja nasceu no Espírito Santo, nasceu lá em Vila Velha, no bairro Soteco. Então, isso aí mostra que a gente está no caminho certo. Então, presidente, eu vou aqui mais uma vez parabenizar a igreja pelos seus 47 anos. Realmente, é só alegria. Praticamente, o que a gente tem observado, temos visto pelo esse mundo afora, é que nós precisamos de investir na família. É importante você ter a família do seu lado. E a Igreja Maranata prega muito isso. A família, são os jovens, são os adolescentes, as crianças, como tem criança na nossa igreja. E isso aí faz a juventude, faz as crianças acreditarem cada vez mais em Deus. Então, presidente, eu gostaria aqui de deixar o meu registro, deixar o meu agradecimento, meu e da minha família, e agradecer ao pastor Gedelti e todos os pastores, todos os membros, porque a minha vida mudou a partir do momento em que eu conheci a Igreja Cristã Maranata e eu conheci o pastor Gedelti. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.